Vem do Marroco, vê ele, é a Marção Nomeira, que patrocina o Minas Gerais Abriu o portão, ensinando o jornal, saiu dos atletas, a Marção Nomeira É a série aqui, veja o que é super campeonato, olha a mão dele, o braço em ele O que é chutarado no peito, o seu joelho, pediu a nota pro juiz Aos oito segundos, desamarrou, e pula toda aí o Edson É a Marroca, 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 Marroca É o Miracatu, prefeito Vinícius Brandão, olha lá, olha o que o Carlos falou Olha o braço em ele, olha como ele usa o braço como um pêndulo Olha como ele vem jogando, o braço atrás da nunca, na mesma velocidade e intensidade do animal Fecha os oito segundos e vem nota por aí É o seu amor É o Miracatu, aí tá o Wilker, olha o filho da casa, olha com ele Ele dormindo a montaria, olha como ele sabe funcionar o braço Olha como ele usa com um pêndulo Ele põe a velocidade e a intensidade do animal Fecha os oito segundos e eu quero uma salva de palmas ao filho da casa Ao filho do Miracatu O que que é isso? Isso é SRBGV Supercampo e Felipe É o Miracatu, aí tá um dos grandes atletas, um carro, uma moto, campeão de Oscar Bressani Campeão de Ribeirão do Sul, um dos grandes atletas E eu quero ver agora que você encaixa um dia aí Seu DJ, toca aquela música ajeitada que eu quero ver um pouquinho É o São Paulo, ele vem com a Cristian Ele vem no paralelo, o Bahia Ele vem no portão de casa, tá bem com dor Lançando o holandista, agora comandos Voltando no paralelo da União do Mar e na mão dele Já com o do Bracileiro, o que? Seu DJ, toca o Flávio Que que é isso? Felipe Petri É o prefeito Vinícius Brandão Olha, isso é padrão Arcas, isso é padrão companhia do Birubiro Olha, quando o Carlos vem de aí e fala Braciele, queixo colado no peito Eu quero que vocês reparem isso Olha o braço de equilíbrio, aquele braço erguido pra cima Como o atleta joga atrás da nuca E aquele colar, queixo colado no peito Pra que? Pra não dar espaço de erro pro animal E fecha os oito segundos e vem Nota por aí o outro dela E eu não sei Não sei o que vai, mas a réplica O que vai, mas a réplica vai rolar Quem sabe é você? O Bracileiro, o queixo no peito Pedindo a nota, o joelho, o comando Quem sabe é você? Aos oito segundos, desamarrou O Bracileiro, tchau Vida sensacional, Rafael Pereira Com o conjunto do Mundo Branco Do Lindo Vale, Felipe Drigo É, o Carlos J, quando ele fala pedindo nota Olha o competidor, olha como ele estica a perna Olha como ele mostra pro giro O domínio da montaria Ele completa os oito Vem nota por aí Nós somos ACR Vem nota por aí Vem nota por aí Vem nota por aí Obrigado.